Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sabor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje eu vou falar as características da uva Pinot Gris, também conhecida como Pinot Gris. Eu sempre digo que para a gente degustar o nosso vinho é importante a gente conhecer as características da uva, não só isso, eu digo também que não é só colocar o nariz lá na taça, né? A gente precisa conhecer as técnicas, a gente precisa conhecer os movimentos e praticar, praticar sempre, praticar muito, porque para a gente poder aprender a degustar o nosso vinho, a gente vai ter que praticar muito, praticar sempre. É o que a gente chama no mundo dos vinhos de litragem, não é simplesmente conhecer as características, é importante também conhecer as técnicas, mas a prática, ela é muito importante. E falando das características da Pinot Gris, é uma uva originária da Alsácia, na França, muito cultivada também na Itália, na Hungria, na Áustria e na Alemanha. E a Pinot Gris, ela é uma uva muito interessante, a gente diz que ela tem uma alma particular. E isso que a gente pode produzir, excelentes vinhos secos, espumantes e até mesmo vinhos doces que podem ser comparados ao famoso francês, o Sauter. Seus vinhos secos, brancos, possuem aromas delicados, notas florais, notas cítricas de limão e a gente diz que não é para qualquer um, não. Poucas uvas conseguem essa distinção como exuberante Pinot Gris. Antes ela podia ser chamada como Tokay d'Ausácia ou Tokay Pinot Gris. Mas a União Europeia decidiu que somente vinhos feitos na Hungria, vinhos húngaros, poderiam utilizar essa denominação de Tokay. Ela é uma uva que possui uma boa carga de aromas, como por exemplo, frutas secas e também a gente sente sempre um toque mineral. É uma das uvas que pode compor também o nosso famoso champanhe, muito utilizada na produção de vinhos e espumantes. A gente consegue sentir sempre a delicadeza e a originalidade dessa uva Pinot Gris. Bem, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo, que para a gente é super importante a gente ter esse feedback. Não esquece de seguir a nossa tag Inside Wine, de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. E se você quiser fazer parte também da nossa lista VIP, é só ir aqui na descrição do nosso texto, clicar, colocar seu e-mail e você vai poder depois fazer o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar um expert em vinhos. Se você por acaso ainda não se inscreveu, será muito bem-vindo na nossa lista. E continue acompanhando essa nossa série de vídeos Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Te espero então amanhã no próximo vídeo Inside Wine. Tchau!